O senhor Mário Delbran, presidente da Casa, ao saudá-lo, saúdo os demais vereadores que compõem a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o Parlamento, saúdo os senhores e senhoras que nos honram com a presença em plenário, destaque para o jornalista Carlos Tonetti, saúdo os senhores e senhoras que nos honram com a audiência em seus lares. Seus vereadores, os servidores aceitaram a proposta do Executivo para, com relação ao aumento salarial, 9,34% de aumento, 8,34% referente ao INPC, e 1% de ganho real. Mantiveram o estado de greve, na expectativa de que os avanços, senhor presidente, vão continuar, e devem continuar, as negociações continuam nesse sentido, e vale aqui o registro, os aplausos e os cumprimentos para quem se envolveu nessa discussão, para evitar que nós tivéssemos uma paralisação. É a valorização do servidor público, e é também a presença da administração, através do secretário Ronald Vandal, que comandou as negociações, e, evidentemente, que a sociedade agradece pelo consenso. Seus vereadores, pelo que se ouviu aqui hoje, a exceção foi o vereador Adriano Pereira, e o Adriano Pereira tem razão em algumas colocações, mas é importante que se resiste, Adriano Pereira, que muitas ruas que V. Exª, por ela, lutas, não permitem que o poder público faça lá as melhorias, melhorias que a comunidade deseja. E, como eu disse, à exceção do vereador Adriano Pereira, nós tivemos aqui uma demonstração clara de que o governo está acontecendo. O vereador Roberto Tribes, fazendo referência a Marco Denage, do Ribeirão Fortaleza, o vereador Zeca Bombeiro, Academia do Badenfur, o Márcio da Rosa, a revitalização da Praça Fitzmill, no elogio ao Secretário de Serviços Urbanos e a própria URB, o vereador Marco Antônio, fazendo referência ao sistema Mutirão, ontem nós tivemos a assinatura da ordem de serviço para calçamento da rua Adolfo Haas, hoje a ordem de serviço para a rua Gerda Gheorg, e depois o prefeito entrega o asfalto da rua Gheorg Adolfo Trager na Fortaleza. O vereador Fábio Fider, fazendo referência ao projeto das ciclovias, muito oportuno, e que vai aumentar em 40 quilômetros o sistema cicloviário de Blumenau, e o vereador Fábio Fider também fez referência ao plano da mobilidade urbana. E aproveitando, vereador Fábio Fider, as palavras de Vossa Excelência. Eu queria ler aqui um trecho que é de autoria, um escrito de autoria do engenheiro civil e diretor regional do CREA, José Jacques Zéutone. E ele diz o seguinte a respeito do plano da mobilidade urbana. Após a leitura e análise do plano de mobilidade disponibilizado pela Prefeitura Municipal, fica claro que o material atende ao pressuposto da Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012. O material apresentado é tratado diretamente com o plano diretor vigente, agregando as principais políticas públicas já dispostas no documento. E também um resgate histórico do desenvolvimento de questões ligadas à circulação, à acessibilidade e ao transporte coletivo. O plano agrega de forma muito positiva diversos estudos ocorridos ao longo das últimas décadas, referendadas em processos legitimados de participação popular. Fazer esse registro, vereador Fábio Fício, vossa Excelência, me permitir, ao discurso de vossa Excelência com relação à mobilidade urbana. E queria, encerrando, senhores vereadores, pedir também venha para fazer referência a um fato marcante, que já foi aqui citado pelo vereador presidente Marques de Oblante e pelo vereador Inês Mantal, que foi ontem a assinatura do convênio para que nós deflagrássemos a Praça do Empreendedor. E tem-se a impressão, quando na rua se circula, que essa iniciativa, ela tem por pressuposto favorecer a elite. E é importante que se faça esse registro. Não é privilégio ao empreendedor que trifurca-se em industrial, comerciante e fornecedor de serviço. Absolutamente. É se fazer justiça com quem produz, quem produz riqueza, quem gera tributo e quem gera, principalmente, emprego. Então, para você que está em casa, que ainda não se apercebeu da grandeza deste ato, que é inédito, como aqui já ficou registrado, em toda Santa Catarina, copiado de outros estados evoluídos do país, para que tenha-se a consciência que não se está tentando apenas fazer justiça a um segmento que merece os nossos aplausos. Está-se pensando em você, que está desempregado, em você que tem alguém da família desempregado. Com a facilitação da criação de novos empreendimentos, nós vamos ter o ânimo do empresário blumenauense, no sentido de que, além de criar riqueza, gera emprego. E o emprego é sinônimo de cidadania. Eu já tenho dito várias vezes. Por mais insignificante que possa ser o salário de alguém que está desempregado, ele vai se tornar um consumidor dentro da humildade, do tamanho do salário dele. Agora, o que ele consumir, há de ser produzido. E aquilo que vai ser produzido, alguém tem que produzir, contratando mais um trabalhador. E aí nós temos, fazendo girar a máquina produtiva, que é a máquina do emprego, que é a máquina que tem cheiro de cidadania e de justiça social. E um outro detalhe, senhores vereadores, e para você, o senhor e a senhora que estão em casa, que ainda não tinham entendido bem qual é o objetivo deste grande ato ontem realizado lá na Prefeitura Municipal, é que com essa atitude, com a facilitação, com um tiro no pé da burocracia, nós vamos despertar a atenção do empresário, do empreendedor de outras cidades. E nós vamos inverter aquilo que até há pouco tempo tinha acontecido em Blumenau, do empresário sair de Blumenau e exercer a sua atividade em outras cidades. Eu queria cumprimentar todos os segmentos envolvidos nessa atitude, no sentido de que ela vai ser altamente benéfica para toda Blumenau, porque se ela é benéfica fazendo justiça com esses empreendedores, como eu disse, industrial, comerciante e fornecedor de serviços, quem vai ganhar efetivamente é o trabalhador, é a cidade, somos todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.